Com relação à lógica proposicional, julgue os itens assim. Uma tautologia é uma proposição composta em que seu valor lógico é sempre verdadeiro, independente dos valores lógicos das proposições que há estrutura. Nesse sentido, considerando-se P e Q como proposições, a proposição composta é uma tautologia. Vamos lá, a gente tem que verificar isso daí. Então, o SESP está afirmando ali, né? Essa proposição composta é uma tautologia? A gente tem que analisar para ver se isso daí está certo, se essa afirmação está certa ou se essa afirmação aí está errada. Então, começando aqui a brincadeira. Vou colocar aqui a proposição composta. P, chapéuzinho Q, dupla seta, negação de P, seta, não Q. Lembrando, quem é o chapéuzinho? Vamos lá, quem é o chapéuzinho? Vou até colocar aqui na tela para você. Deixa eu botar aqui a tela grande. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui com a tela grande para você ver. Vamos lá. Cada operador lógico tem uma representação simbólica. Então, a gente vai usar aqui o macete da mão, técnica da mão, para você lembrar. E, chapéuzinho, repete na sua casa. E, ou, ou, C então, e C somente C. Estou usando a técnica da mão. A técnica da mão. Vamos lá. Para lembrar da simbologia dos conectivos. E, chapéuzinho, e, ou, ou, C então, e o C e somente C. Beleza? Então, lembramos aí os conectivos. Legal? Lembramos aí a representação de cada conectivo. Agora sim, dá para a gente começar a brincadeira. A gente já sabe aqui o que significa cada símbolo. Agora a gente pode começar a brincar. Então, simbora. Vou repetir aqui a primeira, porque não tem como mexer aqui. Então, essa primeira parte aqui continua a mesma coisa, né? Não tem como fazer nada. Então, vai ficar P, chapéuzinho, Q. Dupla seta, que é o C e somente C. Agora, dá para modificar. Por quê? O que significa isso daqui? Qual é a operação que ele está pedindo aqui para a gente fazer? Ele está pedindo para a gente fazer a negação da setinha. Em outras palavras, a negação do C então. Qual é o bizu para negar o C então? É o mané. É o mané. O que significa o mané? Mantenha a primeira, mantém a primeira e nega a segunda. É o macetezinho do mané. Então, a segunda parte, a segunda estrutura ali, ele está pedindo para a gente negar o C então. Qual é o bizu para negar o C então? Método MPP. É o mané. Bota o mané para jogar. Então, como é que vai ficar ali? Mantenha a primeira e nega a segunda. Quando eu falo E nega a segunda, eu estou trocando o C então pelo E. Então, a setinha, ela vai virar o que? O chapéu. Beleza? Então, vamos lá. Como ficaria a negação do C então? Como é que ficaria a estrutura? Mantenha a primeira e, ó, vou trocar a setinha pelo chapéu e nega a segunda. Cuidado. Negação da negação. É a negação da negação do Q. Isso aí vai virar o quê? A negação da negação vira a afirmação. Negação da negação vira a afirmação. Então, vai ficar aqui o quê? Negação da negação do Q é o próprio Q. Beleza? Só coloquei aqui para você lembrar. Negação da negação do Q é o próprio Q. Aí, vamos lá. Agora vai entrar um pouquinho de tabela verdade. Quem é o cara que está aqui no meio? É a dupla seta. É a bicondicional. O que diz a tabela da bicondicional? O que diz a tabuada da bicondicional? Olha que lindo. Ó. O que diz a tabuada da bicondicional? Ó. Vou colocar aqui mais chegadinha para você. Iguais da V, diferentes da F. Com certeza aqui, as valorações são iguais. Por quê? Tanto na primeira parte, quanto na segunda, eu tenho a mesma estrutura. Então, nesse caso, as valorações, elas são iguais. E na bicondicional, quando as valorações são iguais, o resultado é sempre verdadeiro. Então, eu já sei que o resultado dessa estrutura lógica, dessa proposição, é sempre verdadeiro. Bom, se é sempre verdadeiro, em outras palavras, é uma tautologia. Então, no talento, te dei uma mini-aula aqui, né? No talento, esse item na nossa prova estaria certo. Realmente, é uma tautologia. Então, a primeira foi para a conta.